Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero muito que sim, começando mais um vídeo no canal Não esqueça do like, inscreva-se aqui embaixo no canal e bora pra mais um vídeo E gente, na verdade, eu tô fazendo essa abertura depois Porque eu esqueci de fazer a abertura do vídeo, eu simplesmente esqueci Mas é um dia de domingo e nós fomos passear na casa da minha sogra E eu vou gravar meu dia pra vocês, tá bom? Oi gente, é um dia de domingo, nem lembro se eu gravei hoje pra vocês A gente já foi lá na casa da minha sogra, nós almoçamos lá na casa dela Né amor? Sim E agora a gente tá indo no shopping O Vitor foi no shopping pra comprar uma tesoura, olha que lindo Eu não tô acreditando até agora que ele quer ir no shopping pra comprar uma tesoura, né? Oxi filha Será que não tem aqui na farmácia? Quer ver? Amor, não vem tesoura na farmácia, tá? Não, sim, enfim Segue o caminho aí A gente tá indo no shopping, tu quer ouvir, pra comprar uma tesoura de cabelo Porque só vende na Ikezaki, tesoura de cortar cabelo E hoje é domingo, as coisas já fecharam Mas eu acredito que em farmácia tenha Mas enfim, provavelmente eu vou tomar um açaí lá Porque eu tô muita vontade de tomar um açaí A gente almoçou, minha sogra fez um macãozinho delicioso Aí a gente deixou ele lá Porque a gente só veio aqui no shopping com a tesoura e já vai voltar lá mesmo, entendeu? E hoje eu tô no toque Motorista, eu ia vir sozinha Só que o Vitor não gosta que eu ande sozinha Nossa, mentirosa É sim Nossa, eu falei, você quer ir sozinha ou quer que eu vá? Não, mas eu falei Eu não falei isso? Mas eu falei pra ele quando a gente tava vindo Por que eu vou sozinha? Nossa, eu já tava no caminho Ai, tava na rua de casa ainda Nossa, eu tava no caminho DR Já tinha descido, entrado no carro Você é cheio de charminho também, né? Fica com medo de vir sozinha e depois fala que eu que não deixo Admite que você tem medo Eu queria vir sozinha, eu falei que eu queria Admite você, tem medo? Tá, mas enfim, whatever, gente Chega de DR aqui, ó DR Quer que eu desce? Pega o ônibus? Você vai pra casa? Fala na boca Tchau E ela que vai descer, gente Lá pra pegar sozinha Já que ela gosta de andar sozinha Ela vai descer lá, comprar a tesoura Deixa eu te falar uma coisa pra vocês, gente Eu odeio andar sozinha Odeio Tipo, é um negócio que eu não gosto de mim Eu não gosto de andar sozinha E pra mim, descer no shopping sozinha E ir lá no térreo Comprar a tesoura já vai ser uma tortura Vai ser um desafio O primeiro desafio do canal Você sabe que eu odeio sair sozinha Qualquer ocasião, gente Eu não gosto de sair sozinha Vai reto, vida? Vai reto Obrigada Eu também É, o batom tinha os caminhos É, então Ela anda sozinha Capaz dela se perder no próprio bairro dela E eu não tô mentindo, gente Fala se tô mentindo Gente, é um lugar que eu já conheço E eu sempre vou errada Mano, todos os lugares Eu sempre vou errada Eu conheço Eu sei que é ali Mas meu instinto fala Não, vira aqui É aqui mesmo Mano, vocês não tem noção Que ela erra de caminho Tipo, é pra virar A lacata vai reto É pra ir reto Ela vira na rua Nada a ver É daqui a rua que eu conheço Que eu cresci aqui Eu cresci e moré aqui E a minha vida inteira Gente, cheguei no metrô Tô chinelão De boas Gente, cheguei aqui na Ikezaki Agora eu vou comprar a tesourinha Gente, aqui tem tinta rosa de cabelo Daí a louca de pinta cabelo de rosa Gente, será que eu apronto no meu cabelo? Olha isso Tinta azul e tinta rosa Socorro Gente, aqui tá a tesoura do Victor E eu comprei essa tinta rosa aqui Pra aprontar no cabelo Mas não vou aprontar agora Daqui talvez um mês Por aí Vamos ver Só Deus sabe Gente, eu sou muito doida Pode comentar que eu tenho fogo no periquito Mas isso aqui, gente É um creme planalizante Ele não danifica, não faz nada Ele é tipo um creme hidratante com cor Então ele não danifica Não precisa descolorir nem nada Porque meu cabelo já é louro, entendeu? Então assim Ele meio que vai hidratar, na verdade Gente, peguei aqui meu açaizinho Tem muita coisa Tem leite condensado Leite em pó, paçoca Muito bom Meu gente, sinceramente É difícil ser mulher no Brasil, viu? É cada homem escrodo Que só nesse tempo Um cara mexeu comigo Eu tenho tanta raiva disso Que eu nem falo pro Victor Que ele fica puto da vida Agora eu tô tentando achar o carro Tudo comprado Açaí comprado Agora vamos pra casa Meu batom tá tudo cagado Gente, agora viemos aqui No apartamento Porque a gente vai terminar de guardar algumas coisas Como eu falei pra vocês Eu vou dar o fogão pra minha sogra Então meu sogro já veio com o carro dele Pra pegar o fogão Tem um neném que dormiu no meio do caminho Ó, esse neném dormiu Vai pegando ela aí Meu Deus Que fofura, gente Que fofura Gente, chegamos aqui na bagunça A criança está dormindo, ó Aí coloquei ela aqui no colchão No chão Porque, né Se ela colocar ela na cama Ela acorda e cai Então tem que colocar no colchão No chão E a gente tá tirando tudo Tô dando todas as comidas Pra minha sogra, ó Mentimento Nescao tudo Tô dando tudo pra ela Tem um monte de coisa aqui Que tipo bolacha E tal Essas coisas E eles estão desmontando o fogão Como eu falei pra vocês Que eu vou dar o fogão pra minha sogra E... É isso, gente Ó, bagunça total Agora eu vou montar uma caixa aqui Vou montar essa caixa Pro Victor guardar as coisas deles Enquanto isso Eu tô respondendo os comentários de vocês Mais uma vez, ó Tô respondendo os comentários Que vocês fazem lá nos vídeos Então, gente Sempre respondo vocês Aproveita e já comenta Nesse vídeo aqui também Pra eu te responder Gente, por aqui Já tá começando a tomar Outra cara a cozinha Já tiramos o fogão Não sei o que aconteceu aqui Pra ser sincera não, viu Que tava limpo, ó E aí Meu sogro tirou o exaustor Que é aquele negócio Que suga a gordura E ó, gente Olha a sujeira que tava aqui A tarefa do fogão Esses fogões que é encostado A gente não consegue ver E como tinha essa mangueira Que é o gás Eu tinha muito medo de puxar E sair Gás, enfim E olha a sujeirada Que nojo Nossa, já está tomando outro rumo Tudo Gente, depois da correria Do dia inteiro Tem uma criança gritando aqui atrás Ela não consegue O que que tá falando? Oi, amiga Oi Fala oi, tudo bem? Oi, amiga Bom, gente A gente hoje Nossa, o dia foi super corrido hoje Tô podre O mais cansativo É ficar tirando e colocando eles Toda hora De dentro do bebê conforto Porque ela chora quando entra Ela gosta de ficar Quando coloca ela, ela chora Mas agora Quando começa o carro dela Ela fica de boa E ela tá falando Gente que só Né, meu amor Enfim Hoje eu fui mega corrido A gente almoço lá na casa da minha sogra Passamos a tarde com eles Depois Fui lá na Pê Pegar as coisinhas Ele já levou o fogão pra casa dele Tudo bom, meninas Estresse no trânsito Quem nunca E eu sempre A gente vai aqui no Mac agora Comer Porque Vim aqui no McDonald's Esse McDonald's é bar da casa Da minha mãe E já tô pegando aqui até Meu combinho, gente Que esse aqui é muito legal No aplicativo Parece que é um publi, né? Mas não é No aplicativo do Mac Você pega várias promoções Aí eu peguei isso daqui R$19,90 Vem o combo Lanche, refri e batata E vem até um sundae Tipo É o novo combo Que tá tendo aqui Muito bom Chegou aqui Nossos primeiros itens Não tá dando aqui, gente Não tá tendo espaço aqui Ai, meu Deus É tanta coisa, gente Que não dá pra comer Com o carro andando, não Ó Gente, cheguei aqui No quarto da minha irmã Pra falar com vocês Gente, olha se você tá no meu cabelo Vou fazer uma chapinha nele agora Primeiro eu vou tomar banho Depois eu vou fazer a chapinha Porque eu lavei o cabelo ontem Bom, já que a gente começou A falar sobre cabelo Deixa eu explicar pra vocês Porque você deve falar Nossa, a Mari tem fogo No prequito azedo, né Porque Uma hora tá ruim Uma hora tá loira Bom, gente Do nada me deu vontade De pintar o cabelo de rosa Já tive cabelo rosa Já tive cabelo de todas as cores possíveis Eu era emo E eu pintava de muitas cores Aí Me aquetei Aí eu pintei de ruivo Aí fiquei um tempo com ruivo Aí vim pro loiro Porém Essa tinta aqui A tinta tá no carro Pra mostrar pra vocês Mas foi aquela tinta Que eu cheguei a mostrar pra vocês Meu cabelão Tá assim porque ele tá natural Ele fica bem volumoso Eu não gosto de volume Olha Que volumão ele tá Vendo Aí, gente Comprei em tinta rosa Pra pintar Porque eu fiquei realmente Com vontade de pintar o cabelo De início, gente Vai fazer uma mexinha Assim Uma mexinha bem básica Assim Tipo Mexinha aqui embaixo Eu na verdade ainda não sei Aí eu comprei Gente O tonalizante O tonalizante Tá escrito lá na caixinha Que ele dura até 20 lavagens Então assim Não é igual Tinta Não é Tonalizante O tonalizante não estraga Ele não faz nada no cabelo Ele apenas colore E se tem uma coisa Que eu entendo, meu amigo Sem querer me gabar É de tonalizante Dessas coisas Porque eu pintava meu cabelo Há muitos anos atrás Todas as cores possíveis Eu fazia em casa Eu descoloria Pintava Então A certeza absoluta Que não resseca o cabelo Não faz nada O tonalizante em si, gente Deixa eu mostrar pra vocês Esse tonalizante é uma Como se fosse uma máscara De tratação colorida E ela vai colorir seu fio E eu fiquei, gente Com fogo no periquito Pra pintar o cabelo inteiro Tipo Onde tá o olho Eu ia tacar o rosa Porém eu lembrei Que tem um casamento Da minha irmã E eu vou ser madrinha E eu não quero Tá com o cabelo rosa No casamento, né Eu acho que vai ficar muito estranho Mas Eu comprei a tinta já E eu não sei Porque assim Dura até 20 lavagens Até abril Que abriu o casamento dela Obviamente já vai ter saído Do meu cabelo Porém eu tô com medo De fazer cagada E me arrepender, entendeu Mas assim É certeza que essa tinta Sai com as lavagens Eu não vou precisar Descolorir de novo Pra tirar o rosa Entendeu Não é tinta Então eu vou passar ele E eu vou lavando o cabelo Cada vez que eu vou lavar Ele vai saindo Resíduo de tinta Até não sobrar mais nada Mas o meu medo É que esse processo Demore mais do que 20 lavagens E aí eu fiquei Com o cabelo manchado Alguma coisa do tipo Mas a música da farmácia Me garantiu E eu também sabia Porque eu já conheci Aquela marca Como eu falei pra vocês Eu já usei todas as marcas possíveis De tonalizantes de cabelo Porque é sério Quando eu falo pra vocês Que eu tive o cabelo De todas as cores Eu já tive azul Rosso Roxo Rosa Verde E eu pintava o cabelo inteiro Tá, meu amigo Não era tipo mexinha não Era o cabelo inteiro Que eu pintava Era muito doida Mas eu ainda tô Ai gente, eu não sei Eu acho que Muita gente vai falar Não, Mari vai estragar o cabelo Gente Uma máscara E outra coisa Comenta aqui O que você acha Que eu devo fazer Se eu devo pintar ou não E outra coisa também, gente Eu sou muito meio que desapegada Sabe Pode parecer uma coisa muito besta Mas pra mim Eu acho que tipo Ai gente, a vida é uma só Pra quem ficar Ai não vou cortar meu cabelo Porque eu quero cabelo grande Ai não vou deixar meu cabelo crescer Tipo, cada um faz o que quer Tipo, a vida é uma só Tinha o meu cabelo Tava mó gigantão Tava quase na bunda Eu fui, cortei Ele assim, tá curtinho Então eu acredito que tipo Gente, aproveitar Faz Porque a vida é uma só Você não sabe nem se amanhã Você vai estar vivo Tipo, eu sou muito nesse estilo Sabe Mas eu não sei Ai gente, eu tô nervosa Mas quando eu tá Gente, horrível Porque eu lavei Seu cor natural, tá vendo Mas quando eu fizer chapinha Vocês vão ver que ele vai estar lindo E agora eu vou tomar o banho Fazer uma chapinha neste cabelo Porque ninguém tá aguentando ele mais No caso eu não tô aguentando mais Meu pai tá no banho rolando Meio décadas Então isso Eu vou tirar minha maquiagem Não vou mais Porque acabou O lenço demaquilante Mas me conta aqui, gente Vocês acham que eu devo pintar? Ó Tudo onde tá o olho Vai ficar rosa Entendeu? E eu não quero rosa muito forte Eu queria um tom mais Meio pastelzinho Assim, sabe Que eu acho que ficou mais bonito Tá, mas enfim, gente Comentem o que vocês acham Que eu devo fazer Ai Mari pinta Ai Mari não pinta Me contem, tá Por favor Mas eu sempre fui muito doidinha E sempre gostei muito de me arriscar Mas de um tempo pra cá Eu tô muito mais Tipo, pé no chão Tipo, não faça besteiras Mas é uma coisa tão besta Assim, sabe Mas enfim Eu vou finalizar o vídeo por aqui Este foi o meu domingo Agora são 11 horas 10 e 36 Então provavelmente Eu vou assistir Silvio Santos Até da meia-noite Tomar um banho E dormir Eu tô um pouquinho De dor de cabeça também E espero que vocês tenham gostado Do vídeo, gente Não esquece do like, tá bom Comenta aqui Se você acha que eu devo pintar ou não Gente, a tinta eu já comprei Entendeu? Então assim Já comprei Então eu tô em dúvida Se eu faço só uma mechinha Eu vou fazer um teste de mecha Depois Vou fazer uma Pintar aqui embaixo Pra ver como que vai ficar a cor E eu mostro pra vocês Quando eu fizer, tá bom? Bom, gente Arrumei aqui o cabelo Fiz uma chapinha Como vocês podem ver A diferença que dá No visual da pessoa Um cabelo, né Digno E a chapinha Olha como que ela sela o fio Muitas das vezes Quando tá sem chapinha Parece que o cabelo tá palha Ele fica bem feio Inclusive o meu tava Quando ele tava natural Mas a chapinha Ela sela o fio, ó Então, ó Tá hidratado Bem brilhoso Meu irmão ali atrás Também passei um óleo aqui Da Bio-Extratos E é isso, gente Ó, o cabelo ficou show de bola Me conta aqui O que vocês acharam Tá bem lisinho Fiquei aqui 40 minutos Eu vou fazer o espelho Fazendo chapinha E o pior de tudo, gente É você fazer chapinha Quando tá calor Nossa, tá muito aqui Tô morrendo de calor E tive que fazer chapinha Mas tudo bem, né Nós, mulheres Nós sofremos muito E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Não esquece do like Se inscreve aqui embaixo No canal Um big beijo Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau